E aí pessoal, beleza? Ninja de volta com vocês aqui, trazendo mais uma vez para o Rangers Legacy Wars. Pessoal, se você é novo aí, se inscreva aí no canal, curta aí o vídeo, compartilha aí para os amigos para estarem conhecendo o conteúdo e o canal. E eu estou ajudando o Mano Ninja aqui nos vidinhos e está me motivando para trazer cada vez mais, ok? Então galera, hoje é o dia do desafio do Guile. Infelizmente eu não desbloqueei ele aqui para jogar normalmente. Então a gameplay dele vai ser pelo desafio dele, o defensor do Guile. Então ele tem chances gratuitas, 3 chances gratuitas, então vamos aqui. Primeiro, Guile, né? Claro. Deixa eu ver. Thompson? Sim, Thompson, de certeza. Agora, co-assistente? Difícil. Tem variedade de ruimzinhos e tal. Se ao menos tivesse o Corag Lead, daria um bom suporte a mais de assistente. Deixa eu ver, Guile. É, eu acho que funciona com o nome dele. Guile. Coda? Estou em dúvida. Coda ou Zack? Do Mike Morphs. E agora? Ah, vamos com o Coda. Vamos tentar. Qualquer coisa a gente muda lá para o Zack. O Zack clássico dos Mike Morphs. Agora de assistente, vou colocar aqui o Guile assistente para o Coda, porque o Coda não tem o movimento defensivo próprio. Então o Guile, como é defesa, vai dar um suporte nessa falta. Então, deixa eu ver o que mais. Nossa, difícil. Thompson assistente com Guile. Será que dá? Não sei, mano. Ele tem, o Guile tem ataques aéreos, né? Mas, não, eu acho melhor o Zack novo para... Nossa, tá difícil. Não sei aqui, tá tudo aleatório, não sei. Ai, velho. Meu Deus. Difícil, difícil escolher. Montar uma equipe boa mesmo para você ir até o final, tá difícil. Eu tô aqui aleatoriamente e tal. Ninjur. Esse daqui é o único assistente muito bom. Tem que saber como se usar. Agora... Com quem eu coloco? Vou colocar com o Guile. Porque aí eu acho que com o ataque seguido do Guile, dá para utilizar o Ninjur. Espero que dê, né? Vou colocar o Zack 17 em vez do Zack Clássico. Junto com o Thompson. E... Será que... Com o Guile. É, porque daria suporte para tanto os ataques dele, como para o ataque dele, né? Mas não, não. É melhor o Billy mesmo. Melhor. Agora o Thompson. Assistente com o Thompson líder. Porque... Como ele tem alguns ataques aéreos que levanta. E principalmente pelo Zack 17. Que levanta também. Então acho que... Dá para utilizar o... O Thompson assistente. O Johnson. Thompson ou Johnson. Tudo faz. Ai, mas enfim galera. Bora lá. Bora. Vamos ver o que é que vai ser, né? Sério que bom. MPP Table. Já vai aqui com... O... Taurão Chifrudo. Ah, você já começou utilizando. Black Drago tomou. Isso. Aê. Tá, combina. Que bom que dá para combinar. Opa. Eita, droga. Au. E aí? E aí? Droga. Ai. Ai. Ui. Vai, isso. Ninja. Vai lá. Modo Super. Chutão. Aê. Calma, calma. Chutão. Nossa, mano. Falta pouco. Falta pouco. Sonic. Esqueci o nome. Sonic Slash. Sonic Hurricane. Esqueci. Mas. Vencemos aqui. Assim, ele não... É... Ele não conseguiu, mas ele estava com uma boa equipe. Realmente, se eu fosse jogar com o Toron Chifrudo, eu usaria justamente o Black Dragon como assistente. Agora sim, eu também, em vez dele, eu acho que eu utilizaria... É, eu utilizaria ou o Zeke 17 ou então o Zeke Clássico. Eu acho que de preferência eu utilizaria o Zeke Clássico. Porque eu teria que utilizar o Zeke 17 com outra equipe. Mas vamos lá. Vamos aqui contra o José. O Zeke aqui com o Guille. Bora lá. Calma. Ai. Nossa. Foi por pouco. Ai. Droga. Que besteira para eu ter utilizado o quebra de guarda. O cara estava tentando se defender. Ai. Pronto. Agora calma. Ele já tem o modo super. Corre. Corre. Droga. Droga. Ela me pegou em cheio. Nossa. Errou bonito, hein? Oh, José. José. José não conseguiu. José. Desculpe, José. Não foi dessa vez. Mas continua tentando, mesmo. Estamos na luta aqui. Ai. Mas calma, viu, José. Não é... Você está assistindo aí o vídeo. Não é deboche. Não é nada. Ninguém. Realmente temos horas que a gente consegue e outra hora que a gente não consegue. Então, calma. Deu? Calma. Danilo. Ele vai com o Magna Defender. Eu não gosto muito do Magna Defender, né? Mas vamos ver como vai ser a performance dele. Nossa. Peguei bem. Nossa, velho. O Guilha Assistente é muito bom, mano. Dá para utilizar até a Lauren Assistente para combinar com ele, que dá perfeitamente. Opa. Opa. Droga. Estou sem defesa. Opa. Aí. Nossa, ele poderia ser desviado. Aí. Eu gosto do Coda e tal. Eu gosto de jogar com ele. Eu acho um bom personagem. Só acho aquele golpe dele de capoeira lá, muito loucão. E meio difícil para combinar e funcionar direito. É quase que nem aquele golpe de combo de socos e chutes lá do Ranger Vermelho do filme. Eu tenho... É muito problemático você conseguir acertar bem com ele. Tipo, de fazer o terceiro chute e não acertar quando o oponente está no chão. Já está em solo, em pen, no chão. Porque aí pode defender o quarto. E aí abrir espaço para você levar um bom combo. Mas. Vamos lá, né? Let's go, Guilha. Outro João, 93. Bora lá. Só calma. Droga. Ai. Começar às vezes de coisa não dá certo. Toma. Aí. Está sem energia agora. Toma. Eu não consigo lembrar desse ataque dele. Sonic Boom. Esse é o único ataque que eu sei. Ai. Sonic Boom é o único ataque que eu sei falar dele. Aí. Tomou. Boom. Droga. Nossa, velho. Deu uma mancada legal agora. Vai. Ninja. Droga. Por que não utilizar o Ninja, meu irmão? Droga. Calma aí. Isso. Para lá. Sai, meu sol. Sei lá como é. Agora sim. Vai, 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 vai. Vai. Isso. Pronto. Agora só uma cesta. Só uma cesta. Vai. Aí. Conseguimos. Assim. Eu achei que com esses... Esse estilo de luta do Guile. Com essas tipologias de ataque dele. De ser dois amarelos e dois azuis. Eu achei que seria ruim da parte do Guile. Por, assim, ele ficar muito em desvantagem. Mas não. O Guile é muito bom de se utilizar mesmo, assim. Normalmente, claro. Você tem que colocar a favor dois assistentes e quebra de guarda. Para dar uma balanceada. Mas, assim. Eu achei que seria mais difícil jogar com o Guile. Mas, até que está sendo de boas, claro. É um torneio, né? Não sei como é que vai ser normal. Ai. Ui. Aí. Peguei. Toma. Machadada. Bora lá. Mais um. Pá. Yes. Agora está com o modo super. Bora lá. Com a cuidado. Ai. Ui. Droga. Ai. Nossa. O cara não notou a defesa. Ai. Nossa. Ai. Ai. Merda. Aí. Sai. Isso. Thompson. Vai lá, Thompson. Thompson Finalization. É isso aí, Thompson. Valeu. Assim. O Thompson, um assistente. Eu gosto. Eu gosto dele. É uma bela imitação. Não. O Thompson foi basicamente imitação. O Thompson líder, eu já falei lá no vídeo que eu dei, de quando trouxe a novidade dele. Que ele é uma imitação de um mundo de personagem. É uma imitação do golpe do Zack, assistente, clássico. É... A mistura do golpe do... Como é o nome dele? É... Do Ninja Steel Azul. O Preston. Tem o ataque dele. É uma mistura do Silver Slash, do Zane. E também tem o golpe de machadada do... Do... Do Torão Chifrudo, mano. Então, mano. É uma mistura. E o assistente dele também foi igual. É uma cópia certinha do golpe de tiros do... Como é? Do Robo Knight. Ah, eu consegui fazer o combo do Cão, dá. Ainda bem. Geralmente dá merda. Opa. É o Puri. Nossa. Eu cliquei na defesa, mas acho que não foi a tempo. Uma merda. Calma. Isso. Guile. Isso aí, Guile. Aí. Opa. Opa. Ah, droga. Uma defesa consecutiva, mano. Nossa. Eu parei o ataque. Na moral. Eu parei o ataque. Opa. Aí. Isso aí. Bora lá. Aí. Droga. Aí. Pronto. Só mais um golpe. Aí. Ó, droga, mano. Era pra ter ido pra frente. Ai, droga. Tomei. Hum. Droga. Vai. Ai. Nossa, mano. Sem defesa é osso. Vai, Koda. Nossa, mano. Um pouquinho. Ai. Nossa, mano. Sem defesa, velho. Vai, Koda. Adra... Que? Não, velho. Não, velho. Não, mano. Não. Não acredito, velho. Velho, só 18 de HP, mano. Um acertozinho. Vacilei muito agora. Era pra ter usado... Era melhor ter utilizado capoeira do... Do... Como é o nome dele, velho? Eu esqueço o nome do pessoal, mano. É... Do Koda. Velho. Droga, mano. Isso vai... Isso vai ser muito ruim mais pra frente. Você vai ver. Perder, assim... Pô, e se... Aqui é torneio. Uma... Uma partida perdida, mano. Vai fazer muita falta. Mais pra frente. De certeza. Mas, bora lá. Bora continuar. Ai. Ai. Calma. Bivício. Calma, Bivício. Aí. Calma. Calma. Ai. Nossa, utilizei a defesa, mano. Ai. Isso aí. Aí, somersault. Bombinho. Vai lá, somersault de novo. Aê. Vai lá, vai. Isso, Billy. Isso. Pronto, mais um acerto e pronto. Ai. Calma. Aí. Isso. Aê. Yes. Valeu, Ninjo. Vencemos. Mais uma. Nossa, mano. É sério, eu acho meio engraçado. O Gilly tem que fazer esse negócio. Ele pega o cabelo dele já, aquela abacaxi, aquelas pecas de abacaxi já coisadona e tal. Ele pega e vai dar um penteio, mano. Uma penteada. Vai deixar... O bagulho já é duro. Vai querer manter o que ali, mano. É. Ai, vai. Fazer o que? Deixa o Gilly aí. Deixa o Gilly. Quer dizer, meu cabelo é até melhorzinho que o dele. Eu prefiro o meu. Eu ia dizer uma outra coisa, mas deixa pra lá. Agora vamos com o Thompson aqui de novo contra o Erlan... Erla. 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 Tá bom. Erla. Bora lá. Ai. Olha, machadada contra a Silver Slash. E agora, machadada. Na moral, Thompson foi uma cópia de personagens que foi... Sim, se tornou um personagem muito filha da mãe, mano. Muito filha da mãe, mano. Na moral, Thompson é um comum que não merecia ser um comum. Ele merecia ser um raro. Na moral, o Wesley... O Wesley, não. É, eu tô confundindo. É... Não, o Wesley... Ele merecia sim. Agora vamos finalizar aqui. Isso aí... Assim, o Wesley... Eu achava melhor que o Wesley fosse um comum. Na moral. A... O Andrus, eu concordo. A Time Space, a Jan, eu concordo de ser uma rara. Mas o Wesley, eu não concordo. Assim, eu não sei o que eu tenho. Eu... 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 Não curto muito o Wesley. Assim, eu não digo. Ah, eu odeio. Mas... Assim, eu não curto muito o Wesley. Então... Não tenho muita simpatia, muita sincronização com ele. Então, eu não gosto muito. Eu prefiro Thompson. Assim, na moral. Dos últimos Rangers recentes que foram lançados. Os... Os Rangers do Times... Do... In Space. Todos foram muito bons. Todos foram. Andrus. Thompson. E... É... Como foi o outro que foi lançado também? E até mesmo... O Psycho Ready também é muito bom. Agora... O do Time Force. Só prestou mesmo. Na minha opinião. A Jan. O Wesley... Assim, o Wesley também presta. Só que eu não curti muito o Wesley. Aí... Nossa, eu vou ter culpa. Deixa eu me concentrar aqui. Que é Ninjur, né? Aqui. Falando, falando, falando. Ai. Calma. Calma. Aí. Nossa. Sério isso? Pronto. Bora lá. Não. Ai. Nossa, velho. Ele tá com os ataques aí perfeitos, né? Ai, droga. Isso, vai. Vai, Guilherme. Aí, vai. O quê? Droga, era pra ter ido mais pra frente. Vai, chutinho. Isso. Droga, mano. Nossa, mano. Que virada ele deu, hein? O quê? Mano, botei pra trás. Coda, qual é, né, mano? Não, na moral. Não, na moral. Se eu conseguir, vai ser... Um milagre. Aí, bora lá, até o final. Agora, vamos com o Guilherme. Dizem, Jesus. Bora lá. Com o Kulda. Droga. Ó, tá. Nossa, mano. Assim, eu também tô fazendo umas merdas, mas... Naquela outra, mano. Qual é? Aí. Nossa, mano. Tira muito do Guilherme. O que? O que? Droga. Aí. Vai lá, Linju. Tá sem energia. Linju. O que? Então, bora lá. Calma. Aí. Ó, droga. Aí. Droga. Duas defesas, mano. Aí. Toma um chutão na cara. Calma. Sonic Boom. Um crítico. Ótimo. Dá um peitinho de aí no cabelão. Guilherme. Nossa, velho. Eu não sei o que ele é. Tipo, eu sei que ele é um soldado. Um militar. Mas... Pra que ele toda gravata assim... Normal. Assim. Eu vejo gravata como uma coisa muito formal, né? Mas agora sem comentários. Eu... Vai que Guilherme dá um Sonic Boom em mim. Vamos lá. Com Thompson contra... Nanda. Nossa, mano. Não vai dizer. Não vai dizer. Alguma coisa lá. Nossa, brasileiro tem onda. Aê. Peguei bonito. Desculpa, Inanda. Bora lá. Ai, droga. Ratei. Opa. Calma. Isso aí. Vai lá. Isso. Chutão. Vai lá, Thompson. Tirinho, tirinho, tirinho. Oh, droga, droga, droga. What? Nossa, velho. Toma um. Toma dois. Pronto. Agora calma. Nossa, velho. Outrezinha a defesa. E aí, droga. Droga. Ai. Vai, 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 vai. Isso. Oco vai. Vai, Thompson. É, é isso aí, Thompson. Tirinho. Não foi tirinho. Thompson muito cabuloso aí. Já mandou uma voadora. Estiluja o Jet Li. Você já mandou pescava. Você já mandou uma voadora. E aí E aí Acho ali amanhã vai ter o da chunli Então aguardem aí por vidinho E eu vou trazer aqui da chunli E aí Z Pedro Gamer E aí eu Thompson Thompson contra a Cobra Vamos ver aqui E aí Droga Droga Hum Nossa mano da papel legal com Droga Utilizar a defesa aqui para ver um oponente Ou para ver um Para ver um movimento melhor Isso aí What? Toma Chutinho Bem ele quer provocar né então vamos lá O que? Nossa velho É mas foi o que eu falei né Realmente deu merda no começo Da merda no final Agora Aquela derrota lá Do Contra o Pewdie Tá fazendo falta Podia continuar aqui Ai Três derrotas Vamos pegar aqui a premiação Mas claro galera Eu vou tentar de novo viu Claro Vou tentar de novo Então Agora Pera aí Bora lá Mais uma vez Agora eu vou tirar o Koda Koda Desculpa não tá dando pra você E eu vou tirar você também assistente Vou botar Quem é o bot? Oh droga Eu vou arriscar com Alpha Alpha por favor Conto com você Agora Agora Simbora meu bonde Bora lá Bora lá Fênix o fênix está utilizando o que ele acende o que ele acende é muito filha da mãe um ataque defensivo muito bom que é rápido aí vai dele isso aí o outro agora calma só que viu isso pronto só que o que eu acho opa olha se eu tivesse na frente já tomado uma aí hora vai lá dele tá isso aí lá chutão pronto agora é só um sonique de um sonique de um a ha ha foi um perfect eu tava tão concentrado que nem não tem que tava dando um perfect foi mal aí fênix e pronto pronto vencemos a primeira vamos evitar fazer merda que se der merda no começo vai dar uma câmera no final como deu naquela outra então vamos lá até trio kolda eu curto kolda mas eu também curto bastante o zack o zack clássico então vamos ver se com o zack clássico tem mais sorte vamos lá thompson jordy chor tá com o billy clássico um velho eu odeio o billy clássico mano ele muito arre eu ele é muito traçoeiro mano esse chute dele com que ele vai com cajada muito traçoeiro mano eu odeio odeio aí consegui tá ele podia ser definido né aí isso aí valeu thompson droga oh droga 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 ai tomei ai droga ai droga velho vai lá thompson e só mais um só mais um '' Não! nossa mesmo com aquele erro do thompson mas ainda deu para vencer ainda bem'' Agora é a sua vez Meu querido Meu Deus Minha mente é muito Não sei, muito bugada Esqueço, como é o nome dele? Zack, Zack Vamos lá, Zack Tô contando com você O que Conan não conseguiu fazer Agora é a sua vez Bora lá Gente do céu Vai com o Taurão Chifrudo Está com uma boa equipe Mas eu não colocaria o Plurio por conta do dano Eu ainda acho Até hoje Que eles deveriam melhorar o dano do Plurio Assistente Mano, na moral Isso aí Isso Isso Opa Vai lá Droga Fiz merda Ai, ui Ai, ui Vai lá, Guili Isso aí Aí Ai, tomei Droga, droga Ai, tomei Ai, ui Ai, ai Ai Vai lá Tira na cara Ai Isso aí Isso aí, Zack Pronto, já dei uma melhorada Já senti uma melhora Valeu, Zack O que eu acho engraçado Esse Zack Assim, o que eu acho estranho É que aqui no jogo Os personagens são Meio diferentes De quando eram no É Nas séries Tipo, o Zack O Zack clássico Ele é mais musculoso Já no Lá propriamente No E como é Na série Já não é assim Ele já é mais magrinho E tal A mesma coisa É O Torão Chifrudo E como é o nome dele Agora esqueci Eu falei Torão Chifrudo Que agora esqueci John Vamos lá Aqui contra John Calma aí, galera Daqui a pouco eu falo Deixa eu me concentrar Aqui contra John Opa E Droga Esses caras que utilizam defesa Bem depois Ai, droga Tomei Droga Vai lá, Billy Eita, eita, eita Uh 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 Isso aí Deu Que bom que deu, né Droga Tomar Ai Aí vai Chutão Vai lá, Billy Pá Isso aí Pronto Tamo perto Ai Ai Tá Vai lá, Billy Droga Vai lá, Billy Vai lá Isso aí Nossa, tá tenso Pronto Até agora Estamos indo bem Vamos continuar Agora é a vez do Thompson Vamos lá, Thompson Com o Codiado Oh, vamos Contrar Boi Bandido Nossa Nada contra o Nick Viu Ai Surpresa Ai Surpreendente Vai contra Black Com o Black Dragon Com o Black Dragon Bora lá Dá moleza Não Isso aí Vai lá, Zeke Pá Vai lá, Ai Pá Mais um pã Pronto Tá perto Tamo quase Opa Isso aí Vai lá Vai lá, Thompson Ai Droga Ou droga Ai Ai Vai lá Isso Aê Vencemos Foi mal Foi mal Foi mal aí Boi Bandido Mas Não foi dessa vez Vai procurar outra vítima Agora Agora Zeke Bora lá Por favor Bora lá É a vez Hum Contra o Koda Victor Bora lá Tá com um Bons assistentes Bora lá Opa Defender aqui Chutão Aê Vai lá Isso Aê Vai lá Pena a defesa Ai Olha o droga Esqueci Ai droga Nossa velho Não dava Realmente não dava ali Vai lá Isso Nossa velho Sério Bora lá Beleza Aê Vai lá Tiro Isso Olha o droga Ai Ai Vai lá Vai lá Oh droga Oh droga Poxa Eita Pega Aê Aê Pegamos Mas agora Tô sem defesa Deu merda Ai Ai Calma Ai Vai lá Vai lá Vai lá Alfa Coisa Usa a defesa Isso Vai 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 Droga Mano Droga Droga Isso Vai Vai Ou droga Pensei que ele ia pra frente Droga Ah não Ah Fih Nossa velho Que vacila Era pra eu ter utilizado a machadada quando ele tinha ali Parar da defesa Mano Sair da defesa Troga É nessas coisas que eu falo Você vacila Uma única vez Às vezes define uma vitória Tipo Você cometer um único erro Define a sua vitória na partida Mano E aquele meu erro foi trás Assim como o do Kolda também Contra o Quirin Se eu tivesse Não tivesse assistido no No Kolda assistente Tivesse ido com o Capoeira Eu teria vencido Ai Mas fazer o que? Bora lá O que a gente tem que fazer agora É continuar e vencer Contra o Malfurion Do Power BR Let's go Chutão Opa Quase Vai lá Billy Ô droga Ai Isso aí Pouco Ai Não utilizou a defesa Ai droga Ai Isso aí Vai lá Nindio Haha Isso aí Vai utilizar a defesa Ai Calma 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 Aê Valeu Fez o que eu queria Aê Calma Ainda não Aê Isso aí Agora Haha Quase Quase Vai Quase Droga Aê Suri Suri Ai Uau Isso aí Sonic Yes Conseguimos Nossa Assim Vou admitir Foi sorte Essa defesa Agora Eu ia Foi melhor Sortuna Essa defesa Agora Mas Que boco Funcionou Bora lá Continuar Estamos indo Estamos indo Estamos indo Bem Estamos indo MPP Fãs Bora lá Thompson Contra Koda Na outra vez Deu merda Mas bora lá Pan Vai Mais uma vez Isso Pan Agora ele tá com bons assistentes Esse aqui é o ruim Ai Nossa Eu usei a defesa Mano Aí Peguei Vai lá Machadada Vai Mais um Mais um Mais um Isso Nossa Dá pra Apelar legal Mano Ai Ai Mas nossa Dá pra apelar Legal Com os meus pais Ai Tomei Calma Mano Vou já Estou vendo Só o que fazer Calma Mano Já disse Ai Tá vendo Ai Falando demais Ai Acabou Dando um Grande vacilo Outro Também Não sei Se tipo Ele tava Com guilha Assistente Quebra de guarda E defesa Podia ter Essa combinação Ele tava Esperando Que eu Utilizasse Ali Um Quebra de guarda Curdo Pra Defender Ou então Um golpe Defensivo Ou então Assim Um golpe Rápido Pra ele defender E depois Utilizar Quebra de guarda Dele Mas assim Ele queria Fazer uma combinação E Ainda bem Que eu utilizei O Zac 17 Assistente E agora É Zac Zac Bora lá Zac Nós podemos Perder Zac Contra Rafa Não é Rafa Mas Bota Rafa Aí Aí Perdeu Aí Isso Deu Opa Vamos Quase Opa Calma Calma Aí Consegui Aí Vai Isso Opa Calma Vai lá Vai lá Guille Isso Ai Ai Opa Nossa Usei a defesa Mano Calma E Droga Ai Ai Tá de brincadeira Que o Randy Não chegou Ai Eu usei O ataque amarelo Mano Vai Ah Droga Droga Nossa Ô Zac Zac Qual é Mano Tava confiando Em você Mano Pô Vai Continuar Com a história Aí do Koda Da sacanagem Do Koda Mano Qual é Vem Não faça Comigo Não Bora lá Mas agora É isso Mano Uma derrota Chute pra fora Olha lá Olha lá Galera Bora Vencer Esse torneio Bora Chegar Contra o Ross Ui Guile Contra Guile Bora lá Sonic Boom Isso Aí Calma Aí Sonic Boom Isso Isso aí Calma Calma Isso Aí Tá muito bem Aí Calma 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 Isso Aê E É Isso aí Ele também Tá com o Super Agora Ô droga Ai Droga Ai Hum Tomei agora Vai lá Billy Ai Sonic Boom Ai Tomei Ai Isso Vai lá Nungio Isso Vencemos Tamo ainda no torneio Isso aí Deu um jeitinho aí no cabelo Aê Bota a banca Que a gente continua Mano Eita Isso é difícil Agora Quatro vitórias seguidas Sem perder Bora lá Bora lá Eu gostei também muito de jogar com o Ryu Quem não assistiu aí o vídeo do Ryu assista Teve uma boa performance lá na Battle Pay Numa última luta que eu fiz No privado Contra o Ross de novo Calma aí Mas assistam lá o do Ryu que vocês também vão gostar Vamos aqui contra o Ross Ai Isso Peguei Nossa Ele tava utilizando o Ghillie Peguei Isso Vai lá Zeck Mais um Isso E Opa Calma Tá Isso Nossa Ele viu que eu fiz a defesa Ele não tá com o Ghillie Aê Nossa Ai O Drago ter finalizado Acabei gastando energia à toa Mas fazer o que Bora lá Calma Ai Cuida da mãe Opa Peguei É Isso aí Mais um Thompson Nossa O Thompson Também Você consegue jogar com ele Ele se torna muito apelão Principalmente se você Utilizar os golpes principais dele Você apela legal Pronto Agora já diminuímos Falta três E bora lá Iago Zeck Por favor Não me deixem na mão Mano Precisamos dessa vitória Droga Não veio nenhuma defesa Opa Isso Aê Tirão Na cara Yes Isso aí Pronto Bora lá Calma Aê Rapaz Tava só esperando Né Safadinho Aê Guile Vai lá Isso Opa É Isso aí Toma aí Guile Agora ele vai para ofensivo Isso Vai Aê Calma Isso aí Tomou Isso aí Pronto Toma perto Aê Isso 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 Zeck Caralho Eita Caramba Foi um perfect Eita Me concentrei Tanto aqui Que eu também Não notei Que foi um perfect É Não é o nome dele Beleza Esqueci Agora Esqueci Cara Foi mal Aê Viu Foi mal Mas Eu tenho que continuar Nesse torneio Até o final Mano Então Desculpe Aê Mano Bora lá Galera Só faltam mais duas Galera Só mais duas Oh Eu torço Para essa premiação Ser boa Já não quero mais Receber Fragmentos Do Mesogog Santri Com Lindor Está com A equipe Boa Bora lá Opa Aê Vai lá Billy Isso Isso Crítico Ótimo Opa 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 Isso aí Vai lá Não Droga Nossa Manquei legal agora E tomei um combo bonito agora Isso E Opa E Chutão Calma Calma Olha Boa Nossa Boa Santri Agora Oh Droga Não Eu não posso perder agora não Não posso perder Ai Droga Isso Vai lá Billy Vai lá Billy Isso Isso aí Meu irmão Isso aí Guile Bota a banca mesmo Estamos no torneio Agora é a última Agora é a última Pessoal Bora lá É a última Bora lá Thompson É agora É agora É agora Galera É agora A última Última vitória Última derrota Ou passa Ou vaza Bora lá Bora lá Eu tô sempre Pra que a premiação Também seja boa De fragmentos lendários Só tá vindo Só tá vindo Bosta Meu irmão Quer dizer Não é bosta Fragmentos lendários Mas só vem do mesogog E eu não vou usar o mesogog Quer dizer Ao menos eu não vejo Uma situação Ai Tu contra o Billy Clas Meu Deus Eu não gosto Do Billy Ai Isso vai Peguei Bora lá Galera Bora lá Calma Isso Vai Isso Desperdiço O ataque à tua Ai Tomei Vai lá Isso Peguei Tá sem defesa Toma tirinho Toma tirinho Aí vai Tá sem defesa Isso Gasta energia Ai vai Toma defesa Vai 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 Isso Desperdiço A defesa tá errada Vai lá Machado Vai Pronto Agora só mais um Só mais um Só mais um Isso 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 Porra Isso Valeu Tompsey Tompsey Vai ser Foda Nossa Tompsey É Foda Demais Pronto Agora Vamos lá Galera Conseguimos Uhul Agora Premiação Por favor Jesus Por favor Por favor Uma boa Premiação Bom Fragmentos Lendários Bora lá Estou com Feio Eu boto Feio Bora lá Fragmentos, nossa, do Tommy Assistente Difícil Opa, doce daqui, agora Não 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 Não, velho Qual é Ai Vai, Magento, vai fazer o que Gente, é isso Espero que tenham gostado do vídeo Por favor, se inscrevam no canal Curtam o vídeo, comentem aí E compartilhem aí para os amigos estarem conhecendo o canal E ajudando o Mano Ninja aqui, viu Então é isso, galera Valeu, fui